Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Cozinhando por aqui, preparando aqui a minha janta. E hoje é dia do Amigo, 14 de fevereiro de 2023. Gostaria de ler aqui um poema, um maravilhoso poema, de Cecília Meirelles. O poema intitula-se Cantar de Veramor. Dedico pra você, branquinha. Assim aos poucos vai sendo levada a tua amiga e assim de longe ouvirás a cantiga da tua amada, da tua amiga. Abre-se os olhos e é de sombra a estrada para chegar-se a amiga, a amada. Fecham-se os olhos e eis a estrada antiga e que levaria a amada, a amiga. Se me encontrares novamente, nada te faça esquecer a amiga, a amada. Sem te encontrar, pode ser que eu consiga ser para sempre a amada amiga. E assim aos poucos vai sendo levada a tua amiga, a tua amada. Talvez uma estrelinha siga a tua amada, a tua amiga. Para muito longe vai sendo levada, desfigurada e transfigurada, sem que ela mesma já não consiga dizer que era a tua profunda amiga. Agora pra terminar. Sem que possa ouvir o que a tua alma abrada, que era a tua amiga, que era a tua amada. Ah, tu que se disse, nada mais se diga, vai ser a tua amada, vai ser a tua amiga. Ah, tu que era tanto, não resta mais nada. Mas ouve essa amiga, mas ouve essa amada. Um grande abraço, uma boa noite.